Epa, parecem de cedeiras, a velha não pode estar ali, e há uma das novas, a mais preta, também é um bocado complicada. Estas aqui dão-se todas bem. Olha, as poedeiras são aquelas, a branca é a princesa, não come pão atrasado. Nada disso, esta tem que comer os tênis. Ai, que gira, que lindas. Olha, é só pôr a mão, elas vêm logo, vai, 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 olha aqui, olha aqui. Olha, olha aqui, olha, elas não sabem se são de morder o telemóvel ou são de morder a mão. Ai, esta é a minha, morder aqui no meu dodói. Olha, esta é a princesa. Põe uns ovos já grandinhos, estas não gostam de milho grande, vou experimentar se elas gostam deste, também não. Este também não gostam, vamos lá ver, vai, vê lá se gostam. Esse é milho novo. É, milho novo, milho novo, pois ela prefere. Pronto, agora vou abrir-lhes a porta da quinta, que é para elas irem, elas irem buscar os bichos, esporrajarem-se. Hoje vão passar o dia como se fossem à praia, ali todas esporjadas. E eu vou tomar conta dos pequenos frutos. Vá, menina, pronto, vamos lá então. Vá, querem ver, querem ver, eu agora a chamá-las. Vá, meninas, pipipipi, vamos embora, vamos embora. Agora vão os patos atacar aquilo. Eles também gostam daquilo. Ai, aquele parece uma arrastadeira. Este, este, parece uma arrastadeira. Onde ele passa, leva tudo. O que é que eu vou fazer? Isto fica para daqui a bocadinho. Vá, isto fica para daqui a bocadinho. E então o que é que eu faço? Meto aqui. Meto aqui, que é para daqui a bocadinho. Vá, e agora vou chamá-las. Venham, 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 venham. Querem ver, querem ver. Ai, agora é que vai ser, elas a saírem aqui o portão. Vá, 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 vá. Vamos, 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 vamos. Ah, alegria, vá. Ah, pipipi, pipipi, pipipi. Aquela pedreja é assim um bocadinho sempre mais parada. Estas duas são mais medrosas. Ah, pipipi, pipipi, pipi, pipi, pipi. E então aqui há muita coisa que elas gostam de panicar, olha. Vai ser uma maravilha. Mas vai ser um problema delas lá dentro mesmo. Pronto, se ela a vir, aproveitam tudo o que há por aqui.